Black Friday na Insider é o mês de novembro inteiro e você não terá outra oportunidade como essa de boletar a melhor camisa do Brasil, a Tech T-Shirt. Se liga só nos descontos. Tech T-Shirt de manga comprida como essa aqui saindo por 30% de desconto. Tech T-Shirt normal com gola redonda com 19% de desconto, 7% mais barata do que usando o nosso código promocional no resto do ano. 19% aliás é o mesmo desconto que você arranja na mesma Tech T-Shirt, só que com gola a ver. A minha favorita, Tech T-Shirt Edge, ligeiramente mais encorpada, com acabamento elegante e até costura dupla. Tem também, 17% off. Tudo ultra durável, com dois anos de garantia contra desbotamentos, anti-odor, que desamassa no corpo, etc, etc. E dessa vez você nem vai se dar o trabalho de ter que inserir o cupom sexto round BF. Basta clicar no link na descrição ou no comentário fixado que o sistema faz isso por você e incorpora automaticamente na hora do pagamento. É isso, aproveita aí a Black Friday pra abastecer o seu armário com qualidade. Abandona essas camisas descartáveis de algodão e testa algo duas vezes mais macio e muitas vezes mais durável. Eu vinha pedindo respeito pelo Neil Magny aqui no canal, porque historicamente o cara sempre separou o joio do trigo na categoria até 77kg do UFC. Muito simples, alguém que venceu três ex-campeões do UFC e um desafiante número um e um campeão do Bellator não pode ser tirado pra imbecil. Ah, Renato, mas não estamos em 2014, o ano em que Magny enfileirou cinco cabeças e concorreu ao prêmio de lutador do ano. Verdade, mas foi agora, no início de 2024, que ele frustrou o menino Mike Malô, a maior promessa do Canadá, que agora tá com cinco vitórias e quatro interrupções no UFC. Considera que essa seria a primeira luta de cinco rounds do fumante do Muay Thai e o veterano com 11 anos de casa tá bem acostumado a maratonas e você vai entender a minha reticência. Magny, inclusive, começou fazendo o plano certinho. Jebe, jebe, aproveita os dois metros e três de envergadura, circula, evade, single leg, trava contra grade e tenta derrubar. Desde sempre, essa era a única estratégia possível, tanto pra testar o chão do striker, quanto pra testar o cardio, né, drenar os braços, diminuir o poder de nocaute. O problema é que na primeira tentativa, Magny já levou uma reversão e caiu por baixo. Ali, com 30 segundos de luta, toda a esperança do americano morreu, porque Prats era simplesmente melhor do que ele imaginava na luta agarrada. Ainda assim, Magny não tinha alternativa, tinha que insistir, grudar, tanto que tentou sete quedas em quatro minutos, converteu zero, nenhum. O ímpeto foi diminuindo, o desânimo ficou flagrante, dava pra ver claramente aquela expressão corporal de presa, de alguém que sabe que tá no lugar errado. Aí, quando as tentativas diminuíram, sobrou espaço, e o striker superior e mais jovem só teve o trabalho de escolher os golpes e mirar. Magny caiu duas vezes, e o mais impressionante é que assistindo ao vivo, não consegui identificar em nenhuma das vezes qual golpe fez o serviço. Prats é tão rápido que só com muito replay vi que o primeiro foi um cruzado de direita curtíssimo, no melhor estilo Pai Mei, que no filme Kill Bill ensina o muito famoso soco de dois centímetros. Foi praticamente um esbarrão, um golpe de raspão, e ainda assim Magny ficou completamente atordoado. Conseguiu fugir, ganhou um minuto de sobrevida, mas ainda assim um direto de esquerda que também pegou de raspão, fez Magny desmoronar já sem vida. Pessoal, foi feio, foi tipo quando o Mark Hunt, peso pesadíssimo, conecta. Assistindo ao vivo, pensei que o Magny tinha sofrido um mau súbito. A impressão foi que o direto de esquerda não pegou, mas sim, triscou. Lembrou um pouco quando o Vitor Belfort nocauteou o Heath Franklin na reestreia no UFC, né, foi meio que um raspão. As duas principais conclusões pra mim são, Prats carrega poder nas mãos absolutamente incomum. É da classe do Alex Poitain e do Ilieto Puri, abençoado com o toque da morte. De novo, foram dois knockdowns após resvalos, e um com a mão esquerda e outro com a mão direita. Lição 2, Magny, o maior porteiro da categoria, não tinha absolutamente nada a oferecer. Ficou parecendo um mismatch, uma luta mal casada entre atletas de níveis diferentes, e isso assusta. Prats disse no octógono que 2024 é o melhor ano da sua vida profissional, e também pudera. Quatro lutas no UFC, quatro nocautes fulminantes, quatro bônus de performance, mais de um milhão de reais só em bônus. Isso faz dele duas coisas. Número 1, medalha de bronze na eleição de melhor lutador do ano, atrás apenas do Ilieto Puri e do Alex Poitain. 2, de longe lutador mais hypado, mais quente da categoria até 77kg. Fora o Xavikata Rakimonovi, não tem ninguém mais impressionante no momento. Acho inclusive que na próxima terça-feira ele não vai estrear na 15ª posição do ranking, atual posição do Neil Magny. O certo seria passar o Michael Page, que tá 1-1 no evento, e a vitória é sobre um desranqueado. E o Vicente Luke, que não venceu em 2024 e vem de três derrotas em quatro lutas. De todo modo, impressionando na sua primeira luta principal, sendo comparado por Dana White a Anderson Silva no auge. Com o John Jones indo à loucura ali na primeira fileira, com os oclinhos da Fighting Nerds e tietando o cara na saída do octógono. Com o campeão da categoria, Belal Mohamed, engajando, perguntando se o segredo tava no cigarro. Sendo o dono da segunda maior sequência ativa de nocautes, quatro, empatado com o Poiton. E fazendo parte de uma equipe com muita moral, que entre os homens tá 15-0 no evento. Podem ter certeza que vem oportunidade suculenta pro fumante do Muay Thai na próxima rodada. Então esquece Randy Brown, esse já ficou no retrovisor. Mas vamos lá, quem ele pediu na entrevista pós-luta? Será que tirou a almejada nota 10? Não, não tirou. Tirou 11, porque mirou alto em alguém difícil, porém possível, e ainda deu uma alternativa extremamente acessível. Abre aspas, a luta perfeita seria na Austrália em fevereiro, porque vocês sabem que tem uma filha por lá. Quero lutar com o Jack Della Maddalena. Talvez esteja longe por causa do ranking, mas também seria uma luta muito boa com o Geoff Neal. Perfeito, já falei aqui no canal. Kamaru Usman deve acabar enfrentando o Chave Catraque Bonove no PPV de dezembro. O Ian Gary já foi casado com o Joaquim Buckley. Leon Edwards só volta a partir de março. E o Sean Brady avisou que não luta em fevereiro, porque é a data do nascimento do filho. Portanto, Maddalena, o quarto do mundo, não é impossível pra um Prats com tanto raio. Se serve de alento pro Boxer, ele ainda lutaria em casa e o adversário vai pra trocar, não pra fazer antejogo. É um lutaço, mas entendo que o Oxaliano pode torcer o nariz ou o próprio UFC entender que não vale a pena queimar um dos dois em confronto direto. Até porque tem o Kobe Covington na disputa. Casamento completamente diferente pro Maddalena, mas vencendo o americano, pega o tarot shot. Agora, o Geoff Neal, décimo do ranking, porradeiro, luta franca, acabou de bater o Rafael dos Anjos, é luta na medida, só marca a data. Lembrem-se que o Geoff Neal perdeu pro Neil Magny, já teve muitas oportunidades contra adversários mais bem ranqueados. Tá na hora de defender o posto. Quer mais uma? O Leon Edwards só luta na Inglaterra, né? E parece que vai ter ou um Fight Night lá em março ou um PPV em abril. Se for Fight Night, não leva o Prats pra Austrália e faz Leon Edwards versus Prats como luta principal, é excelente. Se for pay-per-view, devem meter o Tom Eichner disputando o cinturão. Carlos Prats versus Leon Edwards e Petty Pimblett contra Renato Moicano é o abre-alas ideal. Quem sabe não rola aí um Brasil versus Inglaterra se a luta principal do Eichner for contra o Poitain. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Qual foi a sua leitura sobre a exibição de gala do Carlos Prats ontem à noite contra o Neil Magny? O que o futuro reserva a ele? Você concorda comigo? Discorda? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente com o algoritmo do YouTube. E também, claro, não perde a resenha de ontem, né? No sábado à tarde, falei sobre John Jones versus Alex Poitain. Essa é a pedida do americano. Ele ou vai se aposentar ou vai enfrentar o brasileiro em caso de vitória no próximo sábado. E como eu acho que dá pra desatar esse nó? Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.